E grafica, Madonna, U, ó que linda Ela entende mesmo, nós estamos aqui fazendo hoje, comemorando o São João agora Linda, linda, linda Olha aqui, ela brilha, olha só, olha que pelo Olha, parece, realmente ela brilha Presta direitinho, olha só, olha que clima Temos muita criança, muitos adolescentes que nunca tocou no animal, isso aqui é uma mula Mula é uma coisa, a barra é outra coisa, o bumbum é outra coisa E a égua é outra coisa, mula, grande Madonna Quando chegar aqui, parece que você entrou no palco com ela, né Eu entrei no palco, no bom zargão, 3 horas da manhã, nessa mula Certo, aqui é uma SBT, por acaso, aqui, ó Não é, não é foi preparado não, hein, isso aqui é Qual foi o programa aqui, Zé? Aqui nós representamos um bui de um tonelado, a nome do programa de João Soares De João Soares? João Soares, é Tá, tá Aqui é o palco, essa é a nossa equipe Olha só a mula aí Olha que linda Olha só o palco, né, lá, 3 horas da manhã E aqui tá o Zé Petinho, às 3 horas da manhã, no décimo primeiro baile do Cowboy Real Cavaleiros do Senhor Bom Jesus de Pirapora, de Santa Mara, aqui onde nós estamos, em Pedreira 9 de 5,98 Aqui tem essa foto maravilhosa com o Jamiel Legal, é o Jamiel E aqui? Estamos em Barreto Aqui em Barreto, onde tá o Zé? Eu tô aqui Opa Esse é o Zé Capeta Zé Capeta Tudo que eu entendi o da rola, né? Zé Capeta de Goiás Esse aqui é aquela Abril naquela afirmagem com o Beto Carreiro Ah, esse é o seu juizão Não, esse é o juizão Esse aqui é o coronel Matheus Certo Esse é o Kleber Esse é o Zezinho de Miano Esse é o seu amércio da prefeitura É pra você que quiser E aqui, a nossa comitiva de burro Aqui em São Paulo Tradicional, festa de cavaleiros Realização, cavaleiros do Senhor Bom Jesus de Pirapora, de Santa Mara O seu Jamiel na fotografia Você tá aqui, ó O sempre elegante Com a nossa Madonna E a gente fala Madonna Ela brilha, né? Porque a gente já fez um take lá com ela Ela brilha Ela brilha Ela é bem Ela é gelada, né? Não tem muito documento Essa morra aqui É uma caminhada aqui É Barreto Mas nós vamos poder ter a oportunidade De fazer um ao vivo com ela depois, né? Pode fazer Tá querendo? Tá querendo mostrar a mão do meu colega? Aqui, ó Essa é a Madonna E a gente tá bem informando aqui Essa é a Marta Rocha A Marta Rocha E por que esses nomes? Madonna, Marta Rocha É uma batizão É uma monga de muita... Aparece, não é certo É uma monga de muita superania Porque em Barreto nós abrimos Na frente da comitiva Com essa parede é mula branca E ninguém teve condição com nós Certo Eles são bem tratados Toda a tropa E é tudo cortado A máquina, o pelo Tudo aciado Tem uma riada igual É um filho Não tem preço Não tem preço Mas que eu não vou poder agora Aqui nós ficamos Nós ficamos em Barreto No... No parque De água pecuária antiga Barreto é a capital praticamente Country Ou sertanejo O pessoal fala country Não é sertanejo Barreto é o centro internacional Do que é onde goleiro Não é nacional Falou tudo E olha aí Que figura bonita Amor é Madola e o Zé E esses berantes você faz Eu faço E se a gente quiser um Você faz pra gente Deixar em nosso programa Como se fosse um marco Faz com um marco E... A minha líder é essa Que eu faço essas coisinhas aí O outro vendo, né E a classe A classe do Zé É isso aí Hoje nós estamos num papinho Bem descontraído Familiar E o registro tá feito Nós temos alguma maturinha aqui com o Zé Bom, o Brasil conhece o Zé Mas ele faz questão de mostrar Essas coisinhas simples O jornal Que a Gazeta São Dramaro Toda saída nossa Porque a Rio Nunca diga Nem no sábado Ela publica tudo Ela explica tudo Nem em outros jornais Certo Tá bom, Zé O mais importante Foi o seu depoimento Tudo é importante Mas o mais importante Foi o depoimento Sobre o Getúlio Sobre o Silvio E acho que praticamente O Brasil não conhecia Esse lado dele Antes dele ser o menor De ele começar A escala de comunicação Este homem Em termos de comunicação Eu não tiro o chapéu Eu tiro toda a roupa Com todo o respeito No sentido da palavra Porque ele sabe tudo E ele tá passando A outros colegas Que é mais bonito Ele tá dando oportunidade A outros comunicadores E quem sabe A gente vai se encontrar A nível de programa E aqui está o registro Para o SBT Para a cultura Para aquele empresário Que quer investir Em uma miscelânea